E a reportagem divulgada em nível nacional contando a história de um livro escrito pelo juiz maranhense Marlon Reis, tendo como personagem principal um deputado que usufrui das emendas que consegue, causou ontem a revolta de pelo menos três parlamentares estaduais. O ex-prefeito de Nova Olinda, deputado Emetério Heba, e de dois ex-presidentes da Assembleia Legislativa do Maranhão, os deputados Manuel Ribeiro e Carlos Alberto Milhomem. Vejam o que eles disseram sobre esse assunto. Olha, eu desconheço aqui na Assembleia que haja essa fórmula de desvio de emendas parlamentares, até porque essas emendas são direcionadas aos municípios, não é para os deputados, são para os municípios. Agora, quem o acusou é que deve mostrar quem são as pessoas que estão envolvidas nesse ato. Olha, eu lamento que o juiz do Maranhão, falando de deputados, eu nunca peguei propina de nenhum prefeito. Minhas emendas sempre são aplicadas e examino quem aplica. Agora, o juiz deveria olhar para a casa dele, porque a ministra Calmon disse que o poder judiciário do Maranhão é o mais corrupto. Ele deveria olhar a isso. Não as Assembleias Legislativas, não o poder legislativo. Eu gostaria que o senhor juiz ouvisse primeiro a ministra Eliana Calmon, que acusa muitos magistrados de falcatruas. Então, que ele comece a cortar na carne dele.